Hello guys, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula, agora é aula de inglês. Livro Eu Gosto Mais, página 599, faz a leitura e vamos começar. Vamos rever o assunto Simple Present, lembrando que usamos o verbo no Simple Present e no presente simples quando falamos de ações que acontecem no presente e também quando queremos falar de hábitos ou ações que acontecem no nosso dia a dia. No Simple Present, na terceira pessoa do singular, aquelas pessoas he, she e it, acrescentamos a letra s ao verbo. Essa é a regra geral. Observa, I play soccer, percebam que o verbo to play não utilizou s, ficou normal do mesmo jeito que ele é escrito, tá? Isso porque utilizamos a pessoa I. Agora, observe esta frase. He plays soccer. Por que que play aqui tem um s? Porque estamos usando a pessoa he. Então, he vai pedir um s ao verbo. Então, he plays soccer. Colocamos um s no play. Vamos ao nosso próximo exemplo. E o like jeans, colocamos like do mesmo jeito que ele é escrito. Ele não pede um s porque estamos usando a pessoa you. Agora, observa a nossa próxima frase. She likes jeans. Por que que likes aqui, like aqui tem um s? Likes. Porque estamos usando a pessoa she. Então, vamos observar. Quando utilizamos he, she ou it, vamos colocar um s ao verbo. Essa é a regra geral. Nós já vimos isso. Agora, vamos conhecer a nossa regra de hoje, tá? O assunto de hoje. Há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular. Das pessoas he, she e it. Que estão relacionadas com a terminação dos verbos. A regra de hoje é. Verbos terminados em y precedidos de consoante. Retira-se o y e acrescenta-se i-e-s. Vamos observar as frases. You cry. Observe o verbo to cry. To cry é chorar, tá? You cry. Você chora. Observe que não teve alteração nenhuma no verbo. Isso porque estamos usando a pessoa you. Então, observa que antes do y, a gente tem uma consoante, o r. Não aconteceu nada, porque estamos usando you. Agora, observa o mesmo verbo com a pessoa she. She cries. Retiramos o y e colocamos i, e, s. Só retiramos o y, porque antes do y, tem uma consoante. Se não tivesse a consoante, a gente só colocaria o s, como na regra geral, tá? Observa a nossa segunda frase. I fly. Eu vou. Percebam que antes do y, a gente tem uma consoante. O verbo não vai sofrer alteração, porque estamos usando a pessoa I. Agora, observa. Com a pessoa he, com a pessoa he, vai ter alteração. Então, tiramos o y e colocamos i, a, s. Perceberam a diferença da regra geral? Para a regra de hoje, vamos ver mais um pouquinho, tá? Temos aqui, I pray. To pray é rezar. I pray, eu rezo. Percebam que antes do y, a gente tem uma vogal. E estamos usando a pessoa I. Nada vai acontecer, tá? Agora, observa a próxima frase. She prays. Ela reza. Usamos agora a pessoa she. Mas o nosso verbo antes do y, possui uma vogal. Isso quer dizer que só vamos acrescentar um S ao verbo. Fácil, não é? Agora, aplique seus conhecimentos. Realize a atividade da página 599 do livro Eu Gosto Mais. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.